Música Foi uma noite especial para o diretório municipal do PSDB de Pato Branco. Na sexta-feira, o prefeito de Curitiba, Beto Richa, participou do encontro do partido que lotou o restaurante da Sociedade Rural de Pato Branco, reunindo lideranças do PSDB de toda a região sudoeste e outras regiões do estado. Também estiveram no encontro, que foi aberto pelo presidente local do partido, Ivo Polo, os deputados federais Alcine Guerra do DEM, César Silvestre do PPS, Alfredo Caifer do PSDB e deputados estaduais tucanos Adhemar Traiano, Luiz Fernandes Litro e o presidente do PSDB estadual, Valdir Rossoni. Você fazer aqui hoje um número muito grande de filiações de jovens, de mulheres, de lideranças de Pato Branco da região, ele é significativo para o PSDB. Nós estamos na reta final, últimos dias de filiação para as eleições de 2010, e certamente isso aqui dá uma fortalecida no ânimo para continuar esse trabalho. Todas as lideranças discursaram apoiando o nome de Beto Richa para a sucessão estadual do ano que vem. E como contraponto, nós temos que colocar o nome do Beto Richa. Tenho certeza que novos ventos estarão soprando sobre os paranaenses, sobre os brasileiros. Quem sabe com Serra como presidente, como Beto Richa ao governo, e quem sabe, se os paranaenses nos aprovarem, nós poderemos caminhar também ao Senado da República. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Estamos engajados nos mesmos projetos, desde a presidência da República até nos municípios onde isso é possível. São partidos que se uniram para um projeto nacional e estadual. Queremos dar essa grande arrancada que o Brasil precisa. E contamos com o apoio de todos para pensarmos o Brasil grande, o Paraná grande, o nosso sudoeste cada vez maior. O diretório do DEM de Pato Branco também manifestou seu apoio a Beto Richa e entregou um ofício formalizando essa ação. Nós entregamos uma carta de apoio integral, de apoio incondicional à candidatura de Beto Richa em Pato Branco, o democrata do diretório de Pato Branco, juntamente com todos os nossos filiados, Peterson Cantu, Edson Casagrande, Adhemar Cantu, todas as lideranças, vereador Tasca, Marilita Guerra, ou seja, estamos lado a lado com o PSDB e junto com o Beto Richa para o governo do Paraná. Em seu discurso, Beto falou da sucessão para o ano que vem. Atendendo até o apelo dos nossos companheiros tucanos e aliados de outros partidos, onde colocamos o nosso nome à disposição desses companheiros, que entendem que hoje no Paraná tem um grande espaço para uma nova candidatura. Não falo nova em idade, até porque o Rossoni já entregou a minha idade, mas uma nova candidatura em conceitos, uma candidatura que represente a mudança, propostas novas, ideias mais arejadas, que represente, enfim, a renovação política do Estado do Paraná. O encontro do PSDB em Pato Branco também filiou um número expressivo de novos membros, entre eles o presidente das empresas Guerra, Luiz Fernando Guerra, e o diretor executivo, o empresário Ricardo Guerra. Unido ao PSDB é um partido que eu diria que é uma volta às nossas origens. O PSDB representa a social-democracia e hoje na figura exuberante de Beto Richa, faz com que a gente se sinta à vontade para ingressar nesse partido. O quadro do partido, pelos representantes em Pato Branco que nos convidaram, na pessoa do presidente Ivo Polo e dos demais companheiros, nós aceitamos de imediato. Para a nossa família, para o nosso grupo, que no dia de hoje assina a ficha no PSDB, é uma satisfação muito grande, uma alegria, porque agora realmente nós estamos em casa. O PSDB é o partido que eu sempre admirei, pela ideologia do partido e por tudo que ele construiu e proporcionou ao Brasil nessa entrada do século XXI. Afinal de contas, a modernização econômica que o nosso país sofreu, a modernização política, muitas coisas boas que o Brasil hoje vivencia, e vieram de projetos do PSDB. E agora, no PSDB, ao lado do deputado Waldir Rossoni, ao lado de Gustavo Frutti, de gente como Beto Richa, nosso líder, nós vamos construir um novo Paraná. Vamos estruturar um plano de governo, ouvindo todas as pessoas. E eu garanto ao amigo que está nos assistindo agora, que o sudoeste do Paraná não mais será esquecido. A época de atraso, o retrocesso acabou. Nós precisamos pensar, olhar para frente e sonhar um Paraná como um todo. E eu não tenho dúvidas que a proposta que o PSDB vai apresentar à sociedade será a mais capaz de realizar esse sonho de nós paranaenses. O ex-vereador por dois mandatos em Pato Branco e radialista Carrapicho também ingressou na sigla tucana. O início de uma nova etapa de trabalho, começando dentro de um partido já organizado, estruturado, e se colocando a serviço, principalmente não só do PSDB de Pato Branco, pelos quadros que tem, pela maneira que o partido se comportou até hoje, mas principalmente por essa vontade do Paraná que a gente percebe nas pessoas, do Beto Richa. E sentindo o prestígio que ele nos prestou nessa noite, nós vamos atribuir a ele com muito trabalho o PSDB do Paraná e acredito aos partidos coligados, ao povo do Paraná, porque é desse homem que nós precisamos. Oxalá seja ele o escolhido como o candidato nas convenções do ano que vem. No final do encontro, o Beto Richa abonou todas as fichas de filiações, tirou fotos com filiados, participou de um jantar e comentou as novas filiações do PSDB de Pato Branco. Um significado muito grande, fico aqui sensibilizado com essa manifestação de carinho, de confiança no nosso trabalho. Mais do que isso, a filiação de figuras importantes aqui dessa cidade, com expressão regional, que é o caso da família Guerra, essa família respeitada, uma família que acredita e investe nesta região, um grande grupo empresarial. Também este grande comunicador, que é o Carrapicho, que tem a credibilidade e o respeito do povo do Sudoeste do Paraná. E certamente essas filiações engrandecem de sobremaneira o nosso partido. Nós não estamos atrás de quantidade. O partido PSDB tem se preocupado muito em adquirir musculatura e não gordura. Então, filiações realmente de qualidade, que venham a enobrecer com ideias, com propostas importantes o nosso partido e o nosso projeto em 2010.